Uma reza, uma reza para o homem Dos ovos, como ele é pai e das viúvas protetor É assim o nosso Deus em sua santa habitação É o Senhor quem dá vida para os desertados Quem liberta os prisioneiros e os sacia com a altura Com carinho preparastes uma mesa Uma reza, uma reza para o pobre Terra, marte, desvado alto, uma chuva generosa E vossa terra, vossa herança já cansada renovastes É a vida se repõe e encontrou sua morada Com carinho preparastes essa terra para o pobre Com carinho preparastes sua mesa Uma reza, uma reza para o pobre Com carinho preparastes sua mesa Uma reza, uma reza para o pobre